Olá Viva aí pessoal tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Vamos aqui explicar bom dia, boa tarde ou boa noite. Fica sempre bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigado e por carinho a todos. Fico muito feliz do pessoal vir aí falar comigo um pouco. Sei que às vezes não é fácil mas agradeço a presença de qualquer pessoa que entre na live e que partilhar uma informação comigo ou se divirta apenas. Hoje vou trazer aqui uma dica, uma dica. O Streamlabs OBS. Como configurar para quem tem pouca internet. Não é o meu caso que eu ainda tenho alguma internet. Não é muita mas, mas tenho. Vamos aqui na saída. Aqui no... Aqui no audio e no software. Pronto se vocês tiverem em placa gráfica que suporte. Vai aparecer aqui um suporte da gráfica. Como eu não tenho vai ser com o processador mesmo. Eu uso assim. CBR aqui. E sempre CBR que é melhor. O Eltrate eu ponho a 4000. Mas isso pronto. Isso depois já depende da vossa internet. Eu aqui neste momento very fast. Quanto mais para cima menos o processador trabalha. Mas a organização do vídeo fica com aqueles framezinhos maiores. Mas pronto. Como a computadora também não é assim XPTO das galáxias. Não. Tem que ser assim ou no very fast ou no faster. O very fast é melhor. O very fast é melhor. Fica uma qualidade razoável. Portanto depois aqui isto é para gravar. Isto não tem interesse. Aqui. Aqui os 4000. Eu dou upload. Se não me engano tenho. Eu já vos digo. Eu já vos digo aqui. Espera aí. Vou pôr aqui no site. Vou pôr aqui no site. Que eu recomendo o speed test. Vou pôr aqui assim. Para vocês verem. É de novo. Não é. Mas depois isto também tem a ver aqui com. Com o upload do vídeo. Não é. O download não interessa. É o upload é que interessa aqui. Era bom que fosse isto. Estão a ver. Download fosse o upload. Isto é que era chute de bala cara. Fazia a gada em 1080. Mas não é o caso. Estamos com 251 de upload. De download. O meu upload devem andar no 7. 7.8. 7.8. É mais ou menos onde ela anda. Ela tem contratado mais. Anda sempre por aqui. 7.8. É mais ou menos a base é por aqui. Estão a ver. O ping. Isto é o tempo que demora a responder. 5 milissegundos. Quanto menos estiverem aqui melhor. Aqui o download. Não importa muito para isto. E aqui o upload. O que é que importa. Por exemplo. Eu ponho sempre mais ou menos metade. Do que a pessoal tem. Eu por exemplo. Eu aqui. Tenho 7. Mas eu normalmente. Tenho quase sempre 8. Meto sempre metade. É 4 mil. Pronto. Um pouco pode sair. Eu uso a internet para outra coisa. Fica 4 mil só para a live. Não sei se me faço entender. Mas acho que sim que me faço entender. Pronto. 7. Pronto. E depois vocês. Para fazerem a live. Aqui no YouTube eu faço a 720p. Isto é o que eu faço. E eles recomendam. De 1500. A 4000. Kpbs. Estão a ver. Eu meto 4000. É o máximo. Para 1080p. A 720p. Fica bem. Para quem faz menos. Pronto. A 360. Já tem que ser até 1. Até 1 Mega. Mas por exemplo. Para quem tem 1 Mega. E faz a 360. Que é o caso do Bionic. O Bionic faz. A 360. Porque a internet dele. Infelizmente. Não é melhor. Não é? E ele. A internet dele. Não chega a 1K. Não chega a 1K. Não chega a 1 Mega. Vá. Não tem 1 Mega de Net. Por isso. A melhor configuração. Para ele. Aqui. Ele deve andar. A volta dos 500. Isto vai ser. Difícil. Porque ele tem que pôr tudo. Quase. Por exemplo. Se vocês. A medirem. A. 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 A medida. No teste. Ele. Aqui. Dá 1. De upload. Nem chega. Às vezes. É 1. Por isso. O melhor. Que tu. Podes. Pôr aí. 4.000. Eu ponho. Metade. Mas. No teu caso. Não pode ser. Assim. Porque. Tu. Tens. Pouca internet. Eu. Recomendo. A. Pôr. 80%. De internet. Por exemplo. Eu tenho aqui. 7. Eu tenho 7. E eles. Dizem que pode pôr 6. Fica só 1. De reserva. Mas. Eu não gosto. Eu gosto de pôr mais. Metade. E acho que assim fica bom. Mas. Para quem tem menos internet. Para quem tem 1 giga. Errou. No mínimo. Dos mínimos. 600. Tem que pôr sempre. 600. Menos. Abaixo disso. Abaixo de 1 giga. Já é. É difícil. A conexão não cair. Mas. E pôr aqui na. Na configuração. Por ultrafast. Ponho a configuração no ultrafast. Aqui quem tem. Quem tem um PC. Que não tenha. É de ultrafast. Trabalha menos o CPU. E pode ser que libera um bocadinho. Fica assim um bocadinho mais leve. Um bocadinho mais leve. Ponto. Aqui no audio. Nem é preciso mexer. Não é. É como vocês estão a ver. O vídeo. É a resolução da vossa. Do vosso monitor. É a resolução de saída. Aqui. Fica sempre aqui no primeiro. É o mais leve. O EPS fica sempre neste. Os outros também não sei como é que funciona. Eu costumo fazer a 24. Ou a 30. Mas a 24 para mim dá-me bem. Fica por rarinho. E não dá-me muito problema. Bem. Não sei se consegui ajudar alguém. Se não. Também não. Não percebo muito da coisa. Pronto. Eu só estou a. Só estou a dizer. O que eu tenho. Depois da base da internet. Que vocês têm. E têm que vir aqui ao site. Aqui. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. É aqui ao site. E depois vocês veem aqui o. Os protocolos aqui do. Das lives. A resolução que têm que ter. E os. O bitrate da range. Do vídeo. Que é o que tenho. O máximo 1K. 400K para 600. Quem tem i900. Tem que pôr pelo menos 800. Na live. Para fazer a live. Para ela não cair. Bem. Espero que. Não tenham percebido. Agora vamos aqui a configuração. Aqui. Por exemplo. Para quem. Para quem tem aqui. Espera aí. Está aqui a abrir. Onde está aqui. A conectividade. Onde está aqui. Onde está aqui. Onde está aqui. A conectividade. Que é o da Google. Pronto. A gente pode fazer aqui. A alteração. Não custa nada. Oito. 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 Já ficou maior. Oito. 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 Também ficou mais baixo. Oito. 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 O DNS que eu estava a usar, que é o, este, é o 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, é este, para mim é o melhor DNS que está aí, fica o ping, um bocadinho mais, mais curto, e fica um bocadinho melhor o desempenho do computador, pronto, para quem faz jogos e lives, compensa, bem, espero que vos tenha ajudado, vai ser um vídeo muito curto, aí de, como é que vocês configam aqui a parte do, da, aqui da saída do vídeo, para transmitir, estas dicas que eu deixo aqui, espero que tenha ajudado vocês, deixem aí nos comentários, alguma sugestão, alguma dúvida que vocês tenham, se eu vos puder ajudar, eu também não sou técnico, digo já, isto é a experiência do usuário minha, mas pronto, é sempre a opinião, é sempre bem-vinda, e pode ser que alguém me ensinar uma coisa, de certeza, porque eu não sei tudo, longe disso, e vocês, se me ajudarem, eu agradecia, mas espero que tenham gostado aqui do tutorial, muito rápido, aqui, 10 minutitos, acabando, quer ser uma coisa show de bala, né, agradeço a vossa presença, um like para vocês todos, obrigado pelo carinho, deixem de abraço, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.